Eu ouvi uma história sobre dois agricultores que precisavam muito de chuva. Os dois oraram pedindo, mas apenas um foi lá preparar seus campos para recebê-la. Qual deles confiou mesmo que Deus iria mandá-la? Aquele que preparou os campos para a chuva. Qual deles você é? Deus vai mandar a chuva quando ele estiver pronto. Você tem que preparar seu campo para recebê-la.